Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E guys, novo update sendo anunciado para Elder Ring, que é 1.08, tá? E esse update não trouxe só balanceamentos, mas como ele vai trazer agora um novo modo de jogo, cara. E eu estou impressionado. Pois é, este novo update aí, ele vai trazer aquela questão que a gente já estava pensando, né? Que seria algo que viria numa DLC, que são as batalhas dentro do Coliseu, né? Existem três Coliseus em Elder Ring que estavam desativados, você não podia entrar nesses Coliseus, né? Mas modas já olharam, viram que tinha conceitos de fogueira ali dentro. Tinha diversas coisas ali dentro, tá? Que indicavam, e era o que especulava, que era uma arena de combate de PvP. E foi confirmado agora. Bandai mostrou num teaser aí, tá? Eu vou deixar aí passando de fundo para vocês verem. Que sim, o update que vai vir vai trazer as batalhas de PvP no Elder Ring. Óbvio que totalmente de graça para o jogador. Isso daí é algo muito interessante, tá? E o que vai vir? Basicamente, vai ser o mesmo modo PvP que a gente tinha nos jogos Souls. Depois de um tempo eles chegam, né? Geralmente eles chegam para o DLC, e aqui está chegando num update, tá? Eles chegam ali, e como é que foi no caso do Dark Souls 3, por exemplo? E pelo visto vai ser parecido. A gente vai ter um modo ali, a gente pode até usar os espíritos ali. Mas também vamos ter diversos modos, como 1 vs 1. A gente vê ali no trailer também, 3 vs 3. E o Free For All, que é todo mundo lutando ali contra todo mundo. Eu não lembro agora no Dark Souls 3, faz muito tempo que eu não faço PvP. Mas acho que era até 7 pessoas no Free For All. E deve ser algo desse tipo. Então a gente vai ter um PvP muito parecido com o do Dark Souls 3, né? Que a gente vai lá na Bonfire, seleciona o tipo de partida que a gente quer, né? E aí ele pareia e procura os jogadores dentro do PvP. É algo muito legal, porque é uma novidade que faz a gente voltar a jogar o Elder Ring. Mesmo quem não joga muito PvP, vai querer dar uma olhadinha. Até porque quem não gosta de jogar muito PvP de duelo, no caso fica legal, porque você pode jogar 3 vs 3, por exemplo. E vira uma bagunça, 1 for All vira uma bagunça. E é uma bagunça divertida, né? Então não é aquele negócio 1 vs 1, que é um negócio que você pega uns caras mais habilidosos, ou você não é tão habilidoso. No Free For All é mais interessante. Do ponto de vista, tá? Mas temos algumas coisas que eu parei pra pensar aqui e eu fiquei meio assim. Eu gostei. Eu gostei desse update. Mas tem uma questão que eu tava pensando aqui, tá? Guys, antes da gente continuar aqui, só quero lembrar vocês que a gente tem um grupo de promoções. A gente pode ter as melhores promoções de jogos baratos, consoles, tecnologia e etc. Tá com o meu link na descrição. Cara, e o que eu fiquei pensando? Anunciar esse update. E esse update, ele chega amanhã, tá? Já é amanhã. Amanhã você vai poder jogar o update gratuito, tá? E qual que é o problema? Cara, eu fiquei preocupado com a DLC. Será que agora a gente vai ter a DLC sendo anunciada no G10, depois desse update? Eu fiquei pensando, porque pra mim o update com o PVP seria algo que viria junto numa DLC. E agora a gente não... Não sei se vai ter. Será que a gente vai ter um anúncio da DLC pro ano que vem? É meio assim, né? Eu diminuí um pouco o meu hype por um anúncio de DLC agora. Tá? Espero que não. Espero que eu esteja errado. Espero que esse daí seja um update. Porque ele é um update padrão que a gente tem, que de vez em quando chega, né? Então, eu espero que este update não interfira num anúncio de uma DLC no dia 10, que é o dia do The Game Awards. Que eu também quero ver conteúdo novo, não só de PVP, dentro do Elden Ring, né? Mas é isso, gente. Tá? A gente vai ter esse conteúdo. Amanhã ele chega. Então amanhã, talvez... Eu não sei que horas vai estar habilitado. Mas amanhã a gente já estará trazendo um vídeo pra gente verificar como é esse modo, etc. Como ele funciona, né? As bagunças que a gente vai ter ali no PVP e tal. Beleza? Então é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, popô. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.